E hoje, aqui nos estúdios da Alfa FM, eu vou conversar com o Vitor Clay. Tudo bem, Vitor? E aí, Pan? A gente já tá brother já, né? Tava trocando ideia aqui. Já estamos íntimos já. Tudo bem? É um prazer te conhecer. Prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito disso, saca? Música mesmo, tocar. Tá junto, fazendo a parada, né? Bom, Vitor, pra começar, você acabou de ser indicada ao Grammy Latino aí, né? Pelo seu segundo ano consecutivo, é isso mesmo? Isso. Pelo álbum A Bolha, lançado em julho, né? Junho de 2020, na categoria de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. O que isso significa pra você? Isso significa... Tipo, tem vários significados. Eu acho que é um sonho de criança. Talvez é o maior sonho, eu acho, da minha carreira, assim, objetivo. Falando dessa parte mais profissional, assim, e musical, enfim. Mas, se eu fosse resumir, significa que a gente tem que dar muito valor à nossa intuição, assim. Todo o lance do roxo, da bolha. Muitas perguntas que não tinham respostas quando eu tava pensando em todo esse conceito do álbum, junto com toda a galera e tal, né? Com a equipe, que ninguém faz nada sozinho. Mas aí, quando vem uma indicação ao Grêmio, assim, eu acho que a maior lição fica, velho, acredita nas paradas que tu tem, que tu bota fé. Acredita nas tuas loucuras, no que teu coração diz, sabe? Porque, velho, vai chegar o teu lugar ao sol, né? Dizendo assim. E isso foi uma baita lição pros meus próximos projetos. Acho que a vida é feita pra isso, pra gente se desafiar e ver qual vai ser, tá ligado? Sim, sim. Quando começou a pandemia, você tava pra sair em turnê, né? Isso. E nesse momento, tudo parou. Tudo mudou. E você produziu O Amor Machuca Demais. Sim. Que foi exatamente nesse momento. Como conta pra gente? Como que foi esse processo de produção? Quando começou a pandemia, de vez, nós tava finalizando o álbum. E a gente viu que aquele processo daquele álbum era um processo que a gente ia ter que levar por muito mais tempo. Que era eu e meu produtor, o Rick, dentro da casa dele e nós fazendo por nós. E tendo o resultado que a gente teve, musicalmente, assim, maravilhoso. Conceitualmente também maravilhoso. E aí, no Amor Machuca Demais, a gente já vem mais forte com essa identidade de fazer as paradas que a gente acredita. Fazer eu e ele e tal. E a gente já tava perto de uma volta, digamos assim, de pandemia. A gente começou a produzir a música, se eu não me engano, em abril. Foi quando eu escrevi, ao menos, O Amor Machuca Demais. E a gente já tava, tipo, vendo uma luz no fim do túnel. Tipo, as coisas talvez vão voltar. Vacinação. É, exatamente. Por mais, é muito difícil ver o mundo, é muito triste, perder pessoas. É muito ruim. Mas o lado que nos fortalece é esse. A gente se trancar e falar, vamos fazer arte pra essas pessoas. Vamos fazer o que a gente tem de melhor aqui, pras pessoas se sentirem abraçadas por nós, sabe? E foi o que aconteceu na bolha, no Amor Machuca Demais. E em algumas outras que vão vir daqui a pouco. Ah, tô curioso já. E, bom, como você falou, né? Tem uma sonoridade totalmente rock'n'roll. Essa música eu gostei bastante. Pô, valeu. E contou com várias participações aí especiais, né? Do Di Ferreiro, do Lucas da Fresno. Como que foi trabalhar com essa galera? Foi um sonho, velho. Porque a minha primeira banda de escola eu tocava a NX, tocava a Fresno, o Charlie Brown, enfim. Então era uma coisa meio do rock. E pra simbolizar isso, eu acho que nada melhor do que homenagear e trazer os caras que me influenciaram nisso, né? Então a gente trouxe realmente o Lucas Silveira da Fresno, o Di e o Dani, que eram do NX, a Mari Moon, que era de DMTV. Que legal. Alguns dos alunos eram, são pessoas que gostam dessa sonoridade, a Dailies mesmo, uma baita representante dessa levada rock. Então a gente quis trazer isso mesmo porque, pra fazer parte do conceito da obra, né? Tudo que eu puder trazer a favor da canção, trazer a favor da composição, eu vou tentar, né? E os caras toparam, sou muito grato. O clipe ficou genial, né? Ficou massa, né? Ficou muito legal. Eu curti muito. Vocês acreditam que a gente usou até a Cyber Shot, velho, nos clipes, velho? Tipo, porque a Cyber Shot é da época dos anos 2000, dos rock, fotinho no espelho, tá ligado? Mas a gente quis trazer o pessoal que trabalhava nessa época também, que tem o conhecimento. Então a gente chamou o Cezinha, que era fotógrafo do NX também. Era tipo, o time inteiro a gente tentou fazer o máximo, a galera dos anos 2000 que viveu isso, que viveu essa coisa, o amor machuca demais, emo rock. É, eu vivi total e posso dizer que tá muito anos 2000 mesmo. Eu sabia que 100%, estamos com 100% de aproveitamento a galera do emo rock. Todo arquiteto falou, eu tenho um pouquinho guardado aqui, cara. É igual, eu da mesma forma. Sempre tem um que fica ali no fundinho, né? É, fica ali, porque é uma época boa demais, né? Todo mundo, quem viveu sabe. Quem viveu sabe, né? E esse ano você lançou um projeto infantil muito legal, inclusive, chamado Turma do Menino Sol. É. Muito legal, inclusive meu sobrinho, eu mostrei pra ele. É, ele curtiu? É, curtiu. Pode falar real, se ele não curtiu não tem problema. Não, eu gostei também, ficou muito legal. As animações ficaram lindas. É, ficaram lindas. Quais foram suas principais inspirações e como foi essa experiência? A inspiração desse projeto é Eva Bonadio, o nome, que é a filha do Rick, né? Que nasceu no meio de tudo isso, da bolha, né? E tal, e entre a bolha e o amor machuca demais, ficou esse espaço de tempo, né? Então a gente não tava viajando por causa da pandemia pra tocar o álbum e tal. E eu sempre tive uma conexão muito grande com as crianças. O Rick sabe disso, todo mundo que tá ao redor sabe disso. Depois do sol, as crianças começaram a curtir muito o som. E ele falou, véi, vamos fazer um projeto infantil. Falei, cara, demais, assim. Nesse, quando o sol tinha estourado, uma criança uma vez veio no aeroporto e falou, chegou pra mim, assim, me cutuco e falou, mãe, quero tirar uma foto com o Menino Sol. Isso muito tempo atrás. Então isso ficou na minha cabeça. Quando a gente pensou no nome do projeto, a gente falou, véi... Menino Sol não ficou genial, né? É, tem que ser Menino Sol. Aí o Rick, não, turma do Menino Sol, porque ele vai ter os amigos dele, vai ter os personagens e tal. E a gente, meu, vamos nessa. E tudo que a Eva ia vivendo, né, por isso que eu digo que era inspiração, a gente ia escrevendo. Então ela pegava uma comida ali e não sabia o que tava fazendo, assim, jogava no chão. Eva, não pode, não, comida é um negócio sagrado, tal, 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 tal. Aí o já Rick, tive uma ideia, subia pro estúdio lá da casa dele. Eu vou comer pra ficar forte como um leão. Ela tava comendo bifinho e purê de batata. Bifinho e purê de batata, arroz com feijão. E aí depois falava como alimenta uma coisa sagrada, que a gente tem que cuidar, se alimentar pra ficar forte. E as músicas foram surgindo assim, em diversos assuntos, enfim. Ah, muito legal. Então foi muito legal. E é massa ver as crianças curtindo. Sim, ele fica apontando na TV, né? É, ele ficou amarradão. A animação ficou maravilhosa. Então é uma coisa que a gente vê a longo prazo mesmo, não é pra já. Mas que vai ficar pra ir pra sempre. É, pra continuar o projeto paralelo do Vitor Clay, que vai ter vida pra sempre, assim. É muito legal isso. Muito legal, parabéns. Pô, valeu. E como que tá a expectativa aí da volta aos palcos? Caramba, a gente tocou agora, a gente fez o primeiro show, acho que uma semana atrás, e foi muito louco, assim. O cara tem que se segurar um pouco, porque não é mais aquilo que era automático, né? A gente já tinha um show preparado naquela época que tava a vida normal, digamos assim. E tu já tava com o show na cabeça. Agora é um novo show, são novas músicas. Eu não fazia ideia do que o povo ia achar das músicas da bolha. Foi a primeira vez que eu toquei pra eles. E foi animal. Tipo, o palco todo roxão, coisa mais linda, as músicas novas e tal. Tem aquele contato com o público, né? Você se dá muito bem com seus fãs, né? Meu, total. Eu, assim, pra mim, ficar longe do palco é meio que... Eu me sinto um cara inútil, saca? As músicas podem estar tocando, né? E tu tá aparecendo ali e tal. Mas, pô, o palco, pra mim, é o encontro de tudo. É tu tocando ao vivão, cantando ao vivão. E tu ouvindo os fãs cantarem também. Então, pra mim, ali é a magia da parada, sabe? E o que você anda ouvindo em casa? Meu Deus, posso falar mesmo o que eu escuto em casa? A galera vai ficar em choque pra falar... Cara, eu escuto muito rock, velho. Eu tenho, assim, um... Eu gosto muito de outras músicas. Eu tava escutando agora até... Que tá bombado agora, da Marina Sena. Ah, Marina Sena. Eu amarrei no seu sorriso... É uma coisa assim, né? É, sim. Eu amarrei no seu sorriso, só você já sabe. Ah, só você já sabe? Não, só você não sabe. Te chamei pro riso, então fica à vontade. É, mas é mesmo, é isso mesmo. Não, é demais. Eu achei muito massa. Eu sou apaixonada por Marina Sena. Cara, ela é demais, velho. Ela é. Eu ouvi também a Clarissa. Tem uma galera muito massa fazendo o som. Essa galera da Nova Onda aí, né? Da Nova Onda. Tá muito legal. Tá linda demais, assim, né? Então, é... Essas coisas novas eu ouvi, mas eu escuto muito rock, assim, cara. Charlie Brown, Good Charlotte. É uma banda que eu comprava os discos e continuo ouvindo até hoje. Foo Fighters pra caramba, Blink. Legal. Eu gosto muito dessas paradas, assim. E é louco, assim, agora eu tive a oportunidade do show do Brian Adams. Então, coisas que eu vou escutando, Super Tramp, Red Hot Chili Peppers, sei lá. Eu passei por meio que tudo, assim, essas coisas. Bom, e você acabou de participar do Alpha Sessions aqui na Alpha. Conta pra gente como é que foi e convida a galera pra tá curtindo aí depois, que vai sair no dia 24. É, véspera de Natal, caramba. Vou tá lá com eles no Alpha Sessions. Que loucura. Especial. Meu, foi muito legal. É o que eu sempre falo. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade de tocar as músicas por inteiro, de tá aqui Nui Crew, né, Voz e Violão, é eu ali, meu violão, meu parceiro. E vambora, sabe. Então, eu fico muito feliz sempre com isso, assim. Agradeço muito a oportunidade também de poder ter feito releituras de som que eu gosto, de som que às vezes as pessoas nunca imaginavam que eu tocaria, assim, no Voz e Violão. Bom, pra convidar vocês, caramba, véspera de Natal, Alpha Sessions. Cara, muito legal. Vocês vão botar do início e vão parar só lá no fim na hora de bater o rã com a família. Ali, vai estar todo mundo reunido. Então, aproveitem. E brigadão mesmo aí pelo carinho. É muito da hora poder estar aqui, contar um pouco da minha história e fazer o som do meu jeito, saca? Isso aí. Muito obrigada, Vitor. Foi um prazer te conhecer. Prazer imenso. Quero assistir um show seu. Pô, vocês estão, pelo amor de Deus, quando eu estiver, convidadíssimos todo mundo, velho. Vamos que vamos. É isso aí. Obrigada e fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais pra curtir o Alpha Sessions. fertig. P-T-O-M-S-S-T-A-G-O se não tem um salão. P-T-O-M-S-T-A-G-O. P-T-O-M-S-T-A-G-O.